Sorria Sorria Ria largo do fundo aqui Ria aqui do nada Não vá trair o seu dom de cair de pé Logo agora que eu escrevi Uma canção de fé Atenção Quem descobriu o Brasil Foi Pedro Quem libertou o Brasil Foi Pedro Quem construiu o Brasil Foi Pedro Quem descobriu Quem libertou Quem construiu Quem já se viu tanto Pedro Viver assim Feito coisa ruim No ar Tem fez Pedro Lá no céu Que aprendeu chover Este ar E hoje tem grande poder Pra lá Mais nada pode aqui Mais nada pode aqui Mais nada pode aqui Não vá Não vá Trair o seu dom de cair de pé Logo agora que eu escrevi Uma canção Uma canção de fé Atenção Quem descobriu o Brasil O Brasil Foi Pedro Quem libertou o Brasil Foi Pedro Quem construiu o Brasil Foi Pedro Quem construiu o Brasil No ar No céu Que aprendeu chover Este ar E hoje tem grande poder Pra lá Mais nada pode aqui Mais nada pode aqui Mais nada pode aqui Mais nada pode aqui Não pode não Mais nada pode aqui Soluía Soluía Para mim Meu Brasil Meu Brasil